Olá pessoal, estou aqui para gravar um vídeo sobre uma série que me impressionou bastante, que eu assisti na Netflix, que é uma série chamada The Liberator. É ambientada na Segunda Guerra Mundial e ela é baseada num livro sobre a história de um regimento de infantaria que participou das batalhas na Europa, especificamente na Itália, a campanha da Itália. O livro se chama A Odisseia de 500 Dias de um Soldado da Segunda Guerra Mundial das praias da Sicília aos portões de Dachau. O famoso campo de concentração, tão cruel quanto foi Auschwitz. E o que me chama a atenção nessa série é que é os recursos tecnológicos que ela utiliza. Praticamente toda ela foi gravada dentro de um estúdio, praticamente, com fundo verde. Por quê? Porque ela é uma animação. Quando você vê no primeiro momento, parece que é um desenho. Aí você fala, pô, desenho? Por que já não fez um desenho? Misturou desenho com um personagem, com um ator real e tal. Num primeiro momento pode causar um certo desconforto. Mas quando você consegue, começa a assistir a história e vê a qualidade da produção, nossa, extremamente bem feito esse material, essa série, né? Que é uma homenagem aos veteranos, né? Sempre no dia dos veteranos, acaba sendo feito algum tipo de homenagem. E a Netflix homenageou fazendo essa série baseada nesse livro que eu acabei de falar pra vocês. Tem um estúdio norte-americano que até dá o nome, que a gente ainda tem novidade, Triscope, é uma mistura de personagens reais com animação. É muito interessante. Só que, o quê? É uma produção, se você for observar, ela é relativamente de baixo custo. Por que que me chamou a atenção? Eu tô falando, fazendo propaganda dessa série. Eu tô terminando de escrever o meu segundo livro. O meu primeiro livro é O Gradiadores do Céu. Muita gente gostou. Nossa, fiquei muito feliz com o resultado, com as críticas que eu recebi. Esse segundo agora, eu tô escrevendo também sobre a Segunda Guerra Mundial. É sobre a Força Expedicionária Brasileira, especificamente sobre o Sargento Maxwell Filho. Então, tá ambientado. É um romance histórico que vem contando a história dele, do que ele passou na guerra. E, logicamente, que eu tenho que dar um contexto histórico. Eu vou também colocar em que pé tá os combates em que a Força Expedicionária Brasileira participou, quem eram esses alemães que estão combatendo os brasileiros. Bom, a partir dessas leituras que eu tenho feito, muita leitura e também muito depoimento dos expedicionários, e tanta história de abnegação, de bravura, de medo, mas o medo pra sua sobrevivência. Nossa, a guerra, ela mostra o pior e o melhor de cada um. Então, eu penso, poxa vida, nós não damos o devido valor aos nossos soldados que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Eles fizeram o seu papel. Muitos não estavam preparados. Para vocês terem uma ideia, o Exército Brasileiro sai daqui do Brasil com um tipo de treinamento, um tipo de armamento. Chega lá, é totalmente novo. Tudo é novo. Armamento praticamente novo, as condições de combate, do treinamento completamente novo. Então, eles foram heróis. Aliás, poucos sabem, mas a Força Expedicionária Brasileira, que formava uma divisão, na realidade eram três divisões que iam compor a Força Expedicionária Brasileira, seriam 75 mil homens que iam pra guerra, mas no final das contas, Getúlio Vargas acabou enviando só uma divisão, a divisão de infantaria expedicionária. que depois é conhecida como a FEB, mas inicialmente a FEB teria 75 mil soldados e lutou com 25 mil. Passaram por tudo que vocês possam imaginar. Então, são tantas histórias, tantas histórias super interessantes que você visualiza como um filme. Não é querer colocar, enaltecer a guerra. Não é isso. As pessoas, às vezes, confundem muito seus discursos ideológicos e políticos. São meio cansativos, muitas vezes. Ah, e Deusando a guerra. Não é isso. Pessoas foram e lutaram nessa guerra. Ela teve um viés ideológico forte. O nazismo era algo a ser combatido. Então, os brasileiros foram pra lá. Muitos convocados. Saíram dos lares, dos campos, das serras, como diz a canção do Expedicionário, de todo canto do Brasil, pra lutar uma guerra que muitas vezes não conseguia compreender. E chegando lá, eles sentiram que precisavam se colocar perante até a miséria do povo italiano. Bom, isso é do livro e depois, quando eu estiver lançando aí pro ano que vem, vai estar tudo isso aí colocado no livro, tá? É uma história fascinante da Força Expedicionária. E eu tô falando dessa série da Netflix, o The Liberator, que é justamente pra mostrar por que o Brasil não consegue produzir algo, enaltecer no sentido de valorizar o esforço desses brasileiros numa guerra, numa terra distante, enfrentando um inimigo aguerrido, enfrentando um inverno extremamente rigoroso, passando por todo tipo de privação. e mesmo assim ainda o soldado brasileiro, ele ter compaixão com aquela população italiana. Pra vocês terem uma ideia, aqui a gente esquece da Força Expedicionária Brasileira. Só que na Europa, nos campos por onde os soldados brasileiros passaram, na Itália, até hoje não tem uma cidade, uma localidade, pelo trajeto da Força Expedicionária Brasileira, que não são feitas homenagens até os dias de hoje aos soldados brasileiros. Até hoje. E quando você pergunta, você sabe que o Brasil lutou na Segunda Guerra Mundial? Que? O quê? Como? Tá? Lá não. As crianças cantam a canção dos Expedicionários, as crianças italianas. Então, assim, não pode dizer que não marcou a passagem dos brasileiros lá. Então, o que eu trago aqui é uma crítica. Nós temos muito pouco produzido. O Exército vem tentando resgatar, desde os anos 2000, a memória desses combatentes. Muitos já morreram. 90% deles já morreram. Os que estão vivos aí, por mais de 90 anos, 100 anos. Com histórias magníficas e soldados que receberam condecorações exclusivas do Exército norte-americano e receberam por atos de bravura. Isso eu vou contar um pouco no livro também, pra isso mostrar. Então, assim, por que que a gente tem uma indústria cinematográfica? A gente tem redes de TV que tem dinheiro. Por que não tem interesse em fazer uma série como essa? Vocês vão ver. Lógico, eu tô falando do Deliberator. Vocês vão assistir. E vocês vão ver que, assim, é possível fazer. Sabe? Por quê? Você utiliza fundos falsos, coloca o cenário e tal. Mas a história sendo contada, a validade da história. Tem muita coisa se perdendo na história desses expedicionários. Então, o Exército Brasileiro vem, a partir do ano 2000, buscando, ele tem um compêndio de mais de sete volumes, falando sobre história oral da Segunda Guerra Mundial, em vídeo e em livros, né? Que eu tenho a oportunidade de ler, li todos e vi os vídeos. São histórias, assim, olha, a gente, de tudo que você vê, que você possa imaginar do ser humano, enquanto, na sua superação, da presente. É uma pena que a gente deixou passar muito tempo disso. Mas sempre há tempo de recuperar. Eu falo nisso na memória deles que estavam vivos e que muitos foram deixados à míngua, morreram sem consideração. Para você ter ideia, a Segunda Guerra acabou. A maior parte dos soldados foi desmobilizada, na Itália ainda. Quando eles entraram no navio para voltar para o Brasil, eles já não eram nem mais militares, eram civis, já eram reservistas. Sabe? E foi receber uma bonificaçãozinha, e essa bonificação já se acabou. Quer dizer, eles não tiveram um apoio, um amparo por parte do governo brasileiro. Então, a memória deles é importante ser resgatada. Se você está pelo Brasil, você está vendo esse vídeo, procure na sua cidade saber se foi alguém para lá, para a guerra. Você vai se surpreender. Cidades pequenas contribuíram com combatentes para a Força Expedicionária. Em toda cidade em que foi um combatente, tem algum tipo de monumento, procure na sua cidade, observe, divulgue isso, porque é uma pena a gente perceber essa falta de memória nossa, enquanto povo brasileiro, povo sem cultura, mas não por sem cultura, no sentido negativo. Sem cultura parece que isso não é ofertado. Eu sou um educador. Eu faço a minha parte, como todos os meus colegas educadores, fazemos a nossa parte. Só não nos deixemos envolver por ideologias. Essas ideologias acabam relegando ao esquecimento pessoas que não têm nada a ver com a discussão política, nem do momento e nem daquela época. Seram cidadãos brasileiros que foram para uma guerra. Uma guerra totalmente estranha para eles. Então, assim, eu peço para que vocês assistam. E, olha, depois que você vai assistir, você vai falar, poxa, por que não produziram alguma coisa sobre a Força Expedicionária? Nesse sentido, com tantas histórias interessantes que você tem quando você lê o relato dos Expedicionários. É de doer o coração. Porque aí dá impressão a guerra foi ganha pelos norte-americanos, foi ganha por eles, pelo esforço americano, ou soviético e tal. Gente, o Brasil contribuiu dentro da sua possibilidade. O Brasil teve uma participação que poucos conhecem e deveriam conhecer mais. Leiam o meu livro que vai estar saindo e que vocês vão se surpreender. Aliás, existem muitos livros de combatentes que colocam seus relatos no qual eu baseio a confecção do meu livro. Então, assistam aí, The Liberator. e fazer também um elogio, lógico, tem um filme que trata sobre a FEB, assim, A Estrada 47. Você vê na Netflix. Tinha tudo com potencial muito grande, mas eu que li as histórias, percebi que não chega nem perto do que poderiam ter mostrado. Nem perto, nem perto. uma boa produção. Os atores fizeram seus papéis dentro do contexto. É melhor ter o Estrada 47 do que não ter nada. Quem também tiver curiosidade, se você olhar na internet, você vai ver o Sabaton. É um grupo de heavy metal. Não sei se é heavy ou trash metal. É o Sabaton. e eles dedicam um clipe deles, uma música deles à Força Peticionária brasileira chamada Cobras Fumantes. E conta uma história que alguns dizem que não é verídica, outros é verídica, mas o fato é os soldados brasileiros mostraram o seu valor e eles tentam mostrar um pouco nisso na música que é muito interessante. Vou tentar colocar também o link desse clipe do Sabaton e vocês apreciem. Tá bom? É isso. Assistam The Liberator e pensem. Isso não poderia ter sido feito para os expedicionários brasileiros? Não poderiam contar a história deles? É isso que eu estou trazendo aqui. Esse vídeo é isso. É essa reflexão. Tá bom, pessoal? Então, The Liberator, Netflix, e é interessante a história, se eu vou dar só mais um pitáculo, a história conta é a formação de um regimento de infantaria com indígenas norte-americanos e mexicanos-americanos. Por aí você já vê a familiaridade muitas vezes que você vai ter com a força predicionária. Aquilo veio na hora. Em vez de ver o símbolo desse regimento, eu na hora, me arrepio quando falo, ainda veio a cobra fumando. Ele estava no nosso uniforme na Segunda Guerra, que muitos acreditavam, falavam, não, é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil para a guerra. O Brasil foi para a guerra, não que isso seja benemérito. Ah, guerra, não. Mas ele foi e mostrou seu valor. Muito, muito valoroso o expedicionário brasileiro que lutou nos campos da Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Sua memória precisa ser preservada. Obrigado aí pelo vídeo. Eu vou colocar aí o trailer e a descrição. Se não der para colocar no vídeo o trailer, eu coloco o link do trailer do The Liberator. Bom, tchau, pessoal. Tamo junto.